Meu querido Luiz Duarte, amigos ligados na marca do Penalty, aqui no 15.1 do Distrito Federal e o entorno, são mais de 4 milhões de habitantes na audiência gerada aí do 5.1 de Goiânia para o mundo de audiência através das nossas redes sociais. É isso mesmo, nós estamos com a terceira fase agora no Candangão, amanhã já inicia esse quadrangular semifinal entre o Ceilândia que recebe o Lusiana lá no Abadião, na cidade que tem mais de meio milhão de habitantes, Ceilândia, a maior cidade nordestina fora do Nordeste. Ceilândia se classificou, a ótima surpresa do campeonato, Lusiana bicampeão bem também, classificou em quarto lugar e aí em segundo lugar do grupo, já o Gama recebe lá no estádio Defelê, na Vila Planalto, nos fundos lá do Palácio do Planalto, do Bolsonaro, o Brasiliense, porque o estádio Bezerrão, o estádio Copa do Mundo, tem ali um hospital de campanha ao combate, né, o tratamento aí do Covid-19, o coronavírus. Portanto, Candangão pegando fogo, essa fase muito importante, lembrando que as quatro equipes vão jogar de cuida e volta, seis jogos para cada time, e depois uma única partida finalista. Os dois melhores farão um jogo no Mané Garrincha no final dos seis jogos. É isso, Luiz, um abraço, um ótimo final de semana a todos. Ah, não posso esquecer, o Brasiliense vai pegar o Grêmio na Copa do Brasil, terceira fase da Copa do Brasil. É isso.